Bom dia, com muita paz e alegria meus amados, depois de muitas semanas sem fazer nada, apenas colocando em dia os fascículos até o 118, ficou parado aqui, virou uma bagunça, hoje sábado, 30 de dezembro, ok, um feliz ano novo para todos vocês aí, eu vim trabalhar apenas para colocar as coisas em dia, tem muita coisa espalhada aqui para tudo quanto é lado, eu parei para trabalhar na parte da iluminação da subestrutura de proa, então embolou o meio de campo, e como vocês já viram, o espaço ficou um pouquinho mais estreito do que eu já estava, nova ferramenta incorporada, e eu agora tenho aqui uma lupazinha melhor para se trabalhar, para se ver, porque eu não estou enxergando mais nada, está complicado, e o espaço ficou mais estreito, deixa eu ver, eu estou meio cansado aqui, e o espaço ficou mais estreito aqui, e eu quero acabar essas lanchinhas para poder liberar para as outras peças, que já tem muita coisa aí para ser feito, foram semanas aí parado, ok, então vou dar continuidade aqui, depois ver como é que a gente vai incorporar isso tudo, ok, aqui basicamente só está faltando esses dois estribos aqui da proa, da lancha de transporte, ok, e eu espero agora com essas novas ferramentas que fique um pouquinho mais fácil de trabalhar, ok, pelo menos eu espero poder enxergar um pouquinho melhor do que eu estava enxergando, a coisa está ficando muito complicada para mim, ok, já está tudo prontinho, é só lascar pirão aqui, olha onde foi parar a cola, onde não tem nada a ver, é trabalhar via lupa é um pouquinho mais complicado, só não pode cair no chão, se cair no chão vai babar agora tem que ver o que aconteceu com o timão, que soltou o timão, até me acostumar a trabalhar com a lupa vai demorar um pouquinho, até pegar o foco, lá vou eu de novo, vou empurrar e vai amassar, porque ela encaixa antes do que eu vou fazer, mas na hora de colar, então hoje é dia de terminar essas lanchinhas de transporte, eu acho água carrona Ó, se vocês verem eu errando aqui muito a mão, é porque eu ainda estou tentando me habituar a trabalhar com a lupa. E são dois fogos diferentes o da cola. Ok. Agora que as cabines já estão com vidro, se vocês estão acompanhando aí vão ver que elas já estão tudo com vidro, está na hora finalmente de colocá-las no seu devido lugar, ok? Ok. E apesar do meu ar condicionado estar ligado, eu estou pingando de suor. Aí, vocês não vão ver nada, mas é melhor não ver nada do que não ver nada. Agora, vamos tentar colar ela na posição dela. Ok. Ok. Cadê? Eu só espero que não saia do enquadramento. E sem a lupa eu não estou enxergando nada. Aí, voltou a sair do enquadramento de novo, né? né? Não, deixa eu te Utah. E depois eu vou deixar aqui a minha place de trecho. Caramba! Eu consegui, eu consegui botar o meu dedo no suporte de cola, no suporte de cola, eu consegui. Ah, você não acredita, né? Não acredito porque você não viu, mas eu coloquei. Ok, isso, já esbarrou, já esbarrou porque não dá espaço para tudo aqui, ok? Então está aí ó, a primeira cabine colada, ok? As outras são repeteco, não passa disso e eu tenho que terminar uma última ali que está toda inacabada, ok? Vamos preparar tudo e já voltamos, ok? Forte abraço, foi bom que o compadre chegou com vocês. Beijo, meu gordo. Até a próxima! Até a próxima! E aí Obrigado.